O que é o que é? Que o casado pode fazer e o solteiro não pode. O casado pode fazer e o solteiro não? Não pode. Deixa eu pensar. Ah, é fácil. Dormir de conchinha, agarradinha, ficar naquele love love, né? Não, é botar ponta mesmo. Como é, Felipe? Desde quando o casado pode botar ponta, Felipe? Desde quando? Não, mano, não tô dizendo que pode. É porque é o seguinte. Se é solteiro, como é que bota a ponta? Se ele não tem um relacionamento. Entendeu? É, é verdade. É. Mas não venha com isso de pode não, porque desde quando o casado pode não pode de forma alguma, viu? Não venha não. Amor, preste atenção aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, depois 90 vem? 100. Errou, 91. Agora pronto. Pensa numa palavra pequena aí. Palavra pequena? É. Céu. Sol é triela. C-E-U. Não, preste atenção. Sol é triela. C-E-U. Tem um acento. Errou. Ela é E-L-A. Agora pronto. Agora a Terra tem um movimento de translação e rotação. Eu tô tocando em você? Não. Tem certeza? Não, tá não. Tô não? E esse pezinho aqui? É sério, rinóide. É sério, rinóide. Tchau, tchau, tchau.